Eu vou fazer uma caixinha agora, vamos fazer a gente! Ao seu lugar! Carvalho com limitação! Ao seu lugar! E a dama correteira com quem é que está ali! E ao seu lugar! E o curso! Abre o curso! E o grande público! Aos seus lugares! Vamos preparar para o balanço dele! E a dama correteira com quem é que está ali! E a dama correteira com quem é que está ali! E a dama correteira com quem é que está ali! E a dama correteira com quem é que está ali! E a dama correteira com quem é que está ali! E a dama correteira com quem é que está ali! E a dama correteira com quem é que está ali! E a dama correteira com quem é que está ali! E a dama correteira com quem é que está ali! E a dama correteira com quem é que está ali! E a dama correteira com quem é que está ali! E a dama correteira com quem é que está ali! Viva a estrela! Viva a estrela! Viva a estrela! Viva a estrela! Abre a estrela! Viva a estrela! Vamos preparar, grande serpente! Viva a Lua! Viva a Lua! Vamos preparar, grande serpente! Viva a Lua! Viva a Lua, Viva, antes! Vamos preparar! Viva a Lua! Viva a Lua! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos Aplausos